De papel de céu se cai o véu Eu sempre tive alergias giz Mas fiz essa escada O leão que ruja só papel Mas se resgaçam de prata, origami, arame Mesmo que o peito enfome É sempre tão sutil Eu vi a acrobata de Eter Que se dedica ao trapézio Só pra ficar mais perto de si Só pra ficar mais perto Só pra ficar mais perto de si Só pra ficar mais perto Coberta de tuli branco A lua De agora em diante É também sua Nunca viu Nunca viu Nunca vi Sofrer de amor assim Com tanta elegância Nunca viu Nunca vi Nunca vi Sofrer de amor assim Com tanta elegância De papel de céu O leão O leão que ruja só papel O leão que ruja só papel Mas suas garra são de prata, origami, arame Mesmo que o peito enfome É sempre tão sutil É sempre tão sutil Eu vi A acrobata de Eter A acrobata de Eter Mais perto de si Só pra ficar mais perto Vestida de tuli branco Vestida de tuli branco à lua De agora em diante É também sua Nunca viu Nunca vi Sofrer de amor assim Com tanta elegância Nunca viu Nunca vi Sofrer de amor assim Com tanta elegância Nunca viu Nunca vi Sofrer de amor assim Com tanta elegância Nunca vi Nunca vi Sofrer de amor assim Com tanta elegância E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti